A todos os periféricos na sintonia, meu grande salve! Começa agora o nosso programa Periferia E vocês tão ligeiros que esse espaço da TV Pública Sergipana é dedicado a todo o cotidiano periférico Tem música, tem cultura, tem esporte, tem participação social E aqui a sua história é você quem conta No programa de hoje a gente tem um bate-papo com Yuri Yuri Um ativista que usa a rua como palco para expressar sua arte Também tem uma conversa com um pregador pequeno falando sobre a sua paixão com a música E tem a indicação do videoclipe no quadro da letra Eu tô aqui na cara de sábio skatepark, pista que leva o nome do meu grande irmão Fabrício Hora Santos Vou ficar por aqui, dar umas monobras, trocar ideia com a rapaziada e minha caminhada não pode parar E o nosso programa Periferia está no ar Eu vou correr pela periferia até o fim Você pra ela já que ela é pra mim Esse jovem tem como palco a rua, não existe um lugar que não caiba uma intervenção É envolvido com o coletivo Amenorréia, mas também participa do Sarau de Baixo e do Maré Maré Agora eu compreendi porque o nome dele é Yuri 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 São vários pra dar conta do recado O periferia trocou a ideia com ele e ele conta como é que faz parte desse mundo Me desculpem o lugar comum, mas esse testamento foi achado no bolso de um louco que se jogou do último andar do prédio que estava Desculpem mais uma vez, mas esse prédio é meu povo Diga a vontade, dê a bem vinda aqui ao programa Periferia Massa Eu sou Yuri Yuri Sem sobrenome mesmo Eu acredito que eu Que eu não sei muito bem ainda de onde eu vim Estou descobrindo isso na rua Conhecendo e Produzindo E na verdade Eu falo que eu não sei muito bem de onde eu vim Porque eu nasci no Espírito Santo Mas vim muito pequeno pra cá, pra Aracaju Cresci aqui Mas também eu não posso dizer que eu sou daqui Porque eu viajo sempre E sempre me sinto em casa onde eu chego E nas ruas, inclusive É um ambiente que eu tenho descoberto como Bastante confortável Então eu acho que de repente eu nem seja de lugar nenhum E Yuri eu acho que é isso É essa constante descoberta E descoberta De quem eu sou E onde é que eu estou Mais ou menos isso Já que você veio muito cedo pra cá Você descobriu a arte em Aracaju Foi o seu primeiro contato com ela? Foi, inclusive com os artistas daqui da cidade mesmo Lendo a poesia de Mário Jorge Foi que eu descobri As possibilidades Mário Jorge eu acredito que tenha sido A minha maior influência Mesmo ele sendo um poeta E a poesia não sendo uma das vertentes Que eu pratique muito Ou não mostre muito Mas eu acredito que a minha maior influência Pra começar a produzir foi esse poeta Sérgio Pano Esse texto ele vai continuando Com muitos questionamentos E inclusive sobre Esse personagem central Que se chama José Paixão Insana do Santos Que esse nome já é muito forte também E é um cara que está sempre se questionando E meio que se descobrindo Durante a trajetória dele E eu acho que foi a partir daí Que eu comecei a A descobrir alguma semelhança Ou buscar uma semelhança nisso Que é o que eu estou fazendo até hoje Meio que me buscando E essa coisa do nome Isso é uma coisa forte Da Paixão Insana Eu acho que Isso também me tocou Porque Paixão é uma coisa que me move muito Tem que ter o tesão Pra você Fazer algo Se não tiver Eu acho que Que não tem por que fazer De onde é que você tem encontrado Esse tesão atualmente Pra poder fazer essa arte E a arte do jeito que você faz É na rua mesmo É na rua e nas pessoas Que estão no meu cotidiano Pessoa que senta do meu lado No ônibus O cobrador Que eu pago a passagem O cara que todo dia Que eu passo na praça Eu vejo que ele Está dormindo ali naquele banco E a praça na verdade É a casa dele E eu tenho que pedir licença Pra passar por ali Que ali é o quarto dele Minha inspiração E meu tesão Estão nessas coisas Que às vezes Passam invisíveis Aos olhos Da correria Do dia a dia Mas Inclusive Nos meus olhos mesmo Mas eu estou sempre buscando Dar uma caminhada Pra trás E reobservar Essas coisas É de graça Pode experimentar A palavra da promoção É de graça Pode experimentar Comei Comei Graça É engraçado Que na verdade Ele surge De uma maneira Meio que natural Assim A gente não Sentou E vamos Formar um coletivo Não foi tão formal Assim Eu na época Bom Lembrando só Que o coletivo A menor réia Somos eu Débora E John E na época Débora era minha companheira E a gente estava Sempre produzindo Coisas juntos Então Essa aproximação Foi meio que Natural E John A gente meio que Já observava Algumas produções dele Meio que a distância Porque a gente Não tinha ainda Um contato com ele E a partir de um curso Que a gente fez Com um outro amigo nosso Que veio de São Paulo Ministrar aqui Um curso de performance Aí os três Se encontraram Nesse curso E começaram a adaptar Com um no trabalho Do outro E foi meio que natural Que a gente saiu Desse curso Já combinando E confabulando Coisas Para futuramente E aí a gente Sentou e se juntou E estamos aí Na rua E na batalha Esse é um dos momentos Que eu mais gosto Eu gosto muito Não é nem o fazer em si Não é o que me instiga mais O processo de criação É um momento Que eu gosto muito Que é o caminho E o depois Quando rola o feedback Do público Quando tem público Porque como a gente Trabalha com rua Às vezes a gente Faz pra ninguém também A gente também Joga com isso Mas quando rola isso É legal Porque a gente também Não tem a intenção De fazer nada Muito cabeçudo Por mais que às vezes Pareça Mas não A gente quer fazer algo Que seja entendido Por qualquer pessoa Porque a gente também Quer tirar essa ideia De arte Em pedestal Em uma vitrine Que só alguns Vão ter acesso Não Qualquer um Pode ter acesso A arte Inclusive A produzir arte Porque é um trabalho Como qualquer outro Não é nem melhor Em pior Está no mesmo patamar Então Quando alguém Chega pra gente E vem na instiga De perguntar O que Aquilo quer dizer Claro que também A gente não vai Dar de mão beijada A gente pergunta O que é que ele Acha que é E essa discussão É massa Eu acompanhei E venho De repente Seguindo algumas Publicações suas Nas redes sociais Tanto quanto O Sarau de Baixo E o Maré Maré O que é que Esses dois Esses dois espaços Querem dizer E o que é que você Inclusive diz Dentro desses espaços Eu estava até Meio que brincando Outro dia desse Com uns amigos Que perguntaram O que era O Maré Maré E o que era O Sarau de Baixo Até porque Como foram movimentos Que surgiram Em momentos próximos E por pessoas próximas As pessoas sempre perguntam A uma pessoa Que é de algum Dos coletivos Sobre os dois logo E é legal Que isso aconteça Também porque Nós somos irmãos De certa maneira Estamos na rua Estamos juntos E eu falei E respondi a pergunta Sobre o que era Da mesma maneira Que eu vou responder agora Eu disse que O Sarau de Baixo E o Maré Maré Eles são Basicamente São ocupação De espaço público Com arte Cultura e política Disfarçado de coletivo A gente está Disfarçado de coletivo Para ocupar esses espaços E jogar mesmo Arte Cultura E fazer política Mesmo Na rua E não é um disfarçado Se escondendo Não É um disfarçado Vestido mesmo Se vestindo Disso Se vestindo de poesia Se vestindo de arte E se vestindo de política Para meio que quebrar Essa parada De que A juventude Não discute política Não Não quer saber de política A gente quer sim Saber de política De repente Pode nem querer saber De partido político Mas de fazer política sim Você estava me doente Tango grego Não Você disse que era Rojão de São João Para mim Cada hora que você tira Ele se transforma em um sabor Em um sabor O que você quer Aleatório É de acordo com a áurea Da minha degustação Não A áurea da degustação Mas eu estava degustando E você deu um nome Para o meu geladinho Dei? Deu Você falou que era Rojão de São João De acordo com o que eu vi Com a áurea da pessoa Como você pensa inclusive De repente Além do coletivo O coletivo Ele tem essa coisa A gente Tem essas criações Esses trabalhos Mas cada um também Produz as suas coisas Sozinho Sozinho entre aços Porque a gente está sempre Se conversando E um influenciando o outro Mas tem os momentos Particulares de cada um Sim E E eu também tenho Os meus e tal Sempre buscando Esse ambiente externo E sempre buscando Me incomodar também Algo que me incomode Quando eu sinto que está Muito confortável Como a gente já conversou Eu meio que tenho que Pular um pouco fora Para me sentir incomodado Então quando eu sinto que Os trabalhos no coletivo Estão muito tranquilos Eu busco fazer algo sozinho Porque Não porque o coletivo Não esteja me servindo Pelo contrário Mas porque De repente Naquele momento ali Eu precise Dar uns dois passos Mas E quando eu estou muito confortável Qualquer pessoa Quando está muito confortável Para Então a gente não pode Se dar esse luxo De parar Nunca Porque se parar Cai E antes do coletivo Eu já tinha um trabalho Que eu continuo ele Durante E eu acho que vai até O fim Que é o trabalho Com a palhaçaria Eu sou palhaço E é engraçado E é engraçado porque Através do trabalho Do palhaço Ele me liga A vários outros Assim A minha vivência Como palhaço Foi o que fez Com que eu conhecesse Várias pessoas E eu uso O meu aprendizado Como palhaço Que é algo Que está em mim mesmo É É da personalidade mesmo Para tudo Assim E eu acho que Esse é um trabalho Que eu tenho Paralelo E ele vai ser paralelo Durante a vida toda Tantos coletivos Eu venho a formar E acabar Eu acho que Esse vai Vai permanecer Do imaginário Da construção de Sergipe A história de Sergipe E pelas As letras De Tobias Barreto Também O que é que Inspiraria Esse espaço aqui Para fazer Uma intervenção O que é que você Traria para ele Você me pegou de surpresa E eu Vou devolver a surpresa Para Tobias Barreto Fazer uma surpresa Para ele Então Para o poeta Eu vou dar uma poesia Então Que ela Fala mais ou menos assim Tenho para mim Que em mim Estão todos os sonhos Tenho inclusive Costurados em mim Pois dentro Já não cabem Os sonhos dos outros E eu quase não saio mais Daqui De dentro de mim Porque foi aqui Que eu encontrei O que nunca pude ter Ou prender Eu mesmo Passarinho a voador E eu quase não durmo Vejam É acordado Que eu vivo Os meus sonhos E é sangrando Que eu escrevo Os meus nomes Incompletos Nos meios de comunicação Amassados Essa aí foi Para Tobias Barreto E para o Periferia A arte é uma verdadeira Encruzilhada Que foi a mesma Que fez a gente Se cruzar Achei É né Vida longa Progresso Periferia Opa Opa Opa